Me pega, mete uma pata dentro do armário que eu tô cheio de ódio Eu vou passar simpa, simbite, nunca vi o crime Só se for no filme não façam, repite que sua gangue é tilt, acendo uma blunt Nós reconhece no toque da gangue, magrinho e revoltante E mamãe que tá sem cima de elefante Ela rebota escutando meu som e eu nem tanto funk Foto punho está em cima da geladeira, catiopa gigante Passei de moto atirando esses pusses e nem viro traçante Bug, bug, fluência, maniga, melhor funcionário da morte Flex, my bag, I love my Nike, dropei do remédio, apaguei no sofá Na clave nas contas de piensa, pra mim dormir bem e você não passar Big and savage, se tu tenta brotar pode crer que nós vai te passar Caixa um fechado, te apagou de zila e tu nada vai sobrar Já falei que vocês são didi, troca, aplica, fuck the police Eu vou te arrastar pro motel, irmão que distorce aqui, my dick Joga pra você na minha cabeça, safada que eu faço o slat Vocês são tudo ruim e não tem um som que preste Liga, eu sou fire, meus manos morrem na rua, roubaro, isso não é crossfire Eu tô no fly, flash não fujca meu olho, cês nunca viram meu ice Cês nunca viram meu ice Dade, dádiva dos ninjas, nigga, tenho haters no meu pé Eu não trato, arranjo a briga, que se foda esse bitch ass Eu nem o que se foda é o look quente Que se foda é o look quente